Esclareceu que ampliou os leitos de UTI na área de pediatria para casos de sintomas gripais graves. Está convocando a população, fazendo um apelo para que a população tome vacina. A Secretaria do Estado da Saúde segue acompanhando o aumento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças em todo o estado da Paraíba. E hoje iniciamos esse plano de ação, visitando aqui o Hospital de Trauma Sinal do Humberto Lucena, na perspectiva de abertura de leitos de terapia intensiva nessa unidade. Serão abertos aqui 10 leitos de terapia intensiva pediátrica para atender a demanda da primeira macro região em todo o estado da Paraíba. Serão ativados também mais 10 leitos de UTI pediátrica em Campina Grande e mais 6 leitos no Hospital Infantil, no Aldo Leite, em Patos. Sem falar de mais de 70 leitos de enfermaria, em que o estado está disponibilizando em toda a sua rede estadual, ampliando também essa assistência pediátrica em todo o estado da Paraíba. O momento é de preocupação porque há um aumento da circulação viral, principalmente da influência. Infelizmente, há alguns óbitos causados por esse vírus, dois óbitos em crianças por influência B. Então, nesse momento, há a preocupação da Secretaria do Estado da Saúde de fornecer leitos para que possa atender a toda a população pediátrica. E também há a preocupação no sentido da vacinação. A Secretaria segue recomendando que toda a população siga vacinada, principalmente a vacinação do público infantil, daquela primeira infância que vai até 5 anos. A vacina da influência protege da forma grave e justamente evita que esses internamentos, essas internações aconteçam. Essa fala do Dr. Johnny Bezerra é uma fala que nós temos que compartilhar ela no sentido de trazer a boa informação, pode dividir comigo, por favor, de trazer a boa informação, de trazer e dizer que a Paraíba precisa de fato, precisa de fato, que as pessoas tomem vacina. Não é uma situação de Paraíba, é uma situação de Brasil. Infelizmente, o debate sobre vacina, o Johnny Bezerra está comentando sobre a situação dele, Cacau. Infelizmente, a situação de vacina é uma situação preocupante no nosso Brasil, é uma situação que preocupa e essa campanha é uma campanha extremamente importante. Campanha de vacinação, esses novos leitos que estão sendo abertos na Paraíba, os 17 novos leitos de UTI, mais 70 de enfermaria, para atender as crianças desse momento, dessa situação que acontece no aumento de casos gripais graves. O Dr. Johnny Bezerra, inclusive, que assumiu recente a Secretaria de Saúde do Governo do Estado, mas tem se empenhado, se dedicado e sido um secretário itinerante, de alguém que vai até o problema, que não espera para resolver a pena do seu gabinete. Circula, transita, conversa, é médico, vê de perto o problema, dialoga com as direções do hospital, com a comunidade, transita na classe política para ouvir de perto os prefeitos, vereadores, deputados. E está aí mais uma ação tão importante que nós queremos aqui reconhecer essa ação e pedir, porque não adianta apenas estar dizendo, não, cadê o Estado com leito, cadê o Estado com medicamento, cadê o Estado com médico, se a população não se vacina. Tem um remédio importante para isso, vacina. Então, tome vacina e vacine as crianças. Não deixe, fique do lado da ciência da vacinação. Um crime...